Neste momento de pandemia do Covid-19, que as aulas estão suspensas e os alunos, consequentemente, não estão tendo a merenda escolar, a Secretaria Municipal de Educação de Peixoto de Azevedo deu início, nesta segunda-feira, dia 27, à distribuição de 1.700 kits de alimentação para alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família da Rede Municipal do Ensino. As primeiras famílias a receberam os kits de alimentação, nesta manhã de segunda-feira, foram da escola Dom Helder e da creche Irmã Dulce. É importante porque a gente depende, no meu caso, eu dependo do Bolsa, que essa cesta está ajudando bastante. Agradeço muito e que Deus abençoe a todos. Com certeza, porque as crianças em casa precisam se alimentar, quando elas estão no colégio elas têm um lanche, a gente em casa gasta mais e ajuda muito bom, eu acho. A gente esteve ligando durante o final de semana para os pais, continuam as ligações pelo WhatsApp também, pelas redes sociais, Secretaria da Educação também passando na televisão, então Prefeito Municipal também fazendo convocação, né? Então a gente tem só hoje agradecer essa contribuição da Secretaria da Educação, do Prefeito Municipal, porque está vindo em bom momento essa cesta, esse skit, na verdade. Os pais estão bem agradecidos pela essa contribuição, porque nesse momento a gente precisa de ajuda, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui na escola, a gente está todo mundo empenhado, trabalhando, todo mundo preparado com a forma de touca, higienização mesmo total aqui na escola. A gente pede que tragam o CPF, o RG e o cartão do Bolsa Família, para a gente estar pegando o número e colocando na ficha, né? E a gente tem que preencher essas fichas, colocar o número dos documentos e o pai assina no final do atendimento e recebe o kit. Uma programação das escolas será comunicada aos pais quando e que horário deverão buscar seus kits, incluindo escolas municipais do Distrito de União do Norte e salas anexas. As secretárias de Educação Raimunda Barbosa e de Assistência Social Mariseta de Souza e o secretário de Governo Cidreira de Paula acompanharam o início das entregas. Atenção, somente receberão nesta etapa famílias beneficiárias do Bolsa Família que tem aluno estudando na rede municipal de ensino. Hoje, do dia 27 até o dia 30, é a programação que as escolas vão estar entregando esses kits. Então, a gente pede aos pais, calma, não precisa se aglomerar, porque tem toda a programação que a escola enviou para eles para que seja feita essa entrega. Então, durante todos esses dias vai estar entregando, de manhã, de tarde. Então, pode vir tranquilamente que todas as escolas da rede municipal, tanto da zona urbana quanto da zona rural, vão estar recebendo esse kit. Bem lembrado que não é cesta, são kits de alimentação. Pedimos que essas pessoas venham nos horários certos, nas escolas. Não precisa se preocupar que não vão receber, porque essas pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família, elas vão receber sim. E pedir também que usem a máscara, que venham com a máscara para estar saindo de casa. Já são várias pessoas entregando máscaras também no município, que a gente sabe. Além da ação social, está sempre preocupada com isso também. Então, vamos pedir que essas pessoas também se cuidem, né? Cuida de mim e eu cuido de você, né? Então, que todos tenham essa preocupação também.